O pessoal adulto ali que tem garganta boa, quero ouvir a voz dos adultos, pras crianças poderem cantar junto, tá bom? Estamos contentes, alegres e cantamos, nossa nova escola hoje inauguramos, vamos lá? Quero ver, quero ver todo cantando, quero ver a voz dos adultos. Um, dois, três. Estamos contentes, alegres e cantamos, nossa nova escola hoje inauguramos. Estamos contentes, alegres e cantamos, nossa nova escola hoje inauguramos. De novo. Estamos contentes, alegres e cantamos, nossa nova escola hoje inauguramos. Mais uma vez, quero ver se vocês gravaram Um, dois, três Estamos contente Nossa nova escola, hoje inauguramos Estamos contente, alegre e cantamos Nossa nova escola, hoje inauguramos Eu queria ver os adultos cantar Porque tem muito adulto aí Com a boca fechada e vocês estão com saúde Olha, um dia maravilhoso, desse motivo de alegria Quero ver todos os adultos aí, pode acompanhar também No ritmo das palmas Vamos lá Estamos contente, alegre e cantamos Nossa nova escola, hoje inauguramos Estamos contente, alegre e cantamos Nossa nova escola, hoje inauguramos Para encerrar Estamos contente, alegre e cantamos Estamos contente, alegre e cantamos Nossa nova escola, hoje inauguramos Obrigado!